E aí, galerinha, passando aqui em Maracasa, 4h24 da tarde. Deixa eu colocar uma gazola. Se mais nada, eu tenho que ir logo até. A BN-116. E aí, quem queria ver Maracasa, não está aí Maracasa. A cidade das flores, não está aí chovendo aqui. E aí, eu vou dar uma paradinha aqui, galera, para eu colocar uma gazola. Depois eu emendo esse vídeo no outro. Ui! E aí, galera, voltei gravando aqui de novo na Maracasa. Parei para botar uma gazola ali, só para garantir. Chega lá por feira, mais ou menos por aí. Pois é. Não tem rota boa. Rota boa não existe. Chuva destruiu tudo. Aqui, por essa rota que eu fiz, não saí valendo a pena. Eu saí de casa ontem. Uma hora dessa, mais ou menos, eu saí de casa. Acho que é o último vídeo que eu postei aí. Eu vou postar aí, vocês vão ver. Então, perdi muito tempo. Não acho que valeu a pena. Não acho que valeu a pena. Aqui, ó. Aqui ó. Não é o panaltinho. É aqui mesmo. Deixa eu ver se é aqui, se não. Não, não basta com tudo. E aí E aí E aí Toma a chuva no longo e aí o 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 ae galerinha então a rota aqui é essa muito deserto chega a ser deserto demais então o que eu falo a gente gosta que fica colgado pra vir mas quando a gente vem e se sente na pele tá sem muito medo aí hoje cada buraco aí galera que tem aí que desconforto por deus mesmo não tem acontecido nada nem com carros nem com agentes mas isso é mais de cada um né então é seria muito se ela fosse toda assim ó não é ótimo mas não é não não é não beleza vou ficando por aqui é né ele 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 ele